Um autocarro despistou-se esta manhã em Lisboa. O acidente provocou quatro feridos ligeiros que foram levados para o Hospital de Santa Maria. O veículo foi contra um poste de iluminação e ficou pendurado assim, em cima de um muro. A PSP e os bombeiros estão no local desde as 10h30, à altura do despiste. Já conseguiram, em conjunto com a equipa de reboque, remover o autocarro. Estas são as imagens no momento em que isso acontece. As causas do acidente são ainda desconhecidas. O trânsito está condicionado no local, perto do estádio de Alvalade.